Vamos seguir falando sobre a inauguração da Roda Gigante? Quem vai confirmar se inaugura mesmo, amanhã ou não, quanto é que vai custar e tudo mais, é o diretor de operações da Roda Rico, Roda Gigante, que vai ser inaugurada ali no Parque Cândido Portinari, o Marcelo Munhaini. Marcelo, bom dia pra você, então é isso, amanhã é o grande dia, que horas que começa, como é que dá pra fazer pra comprar os ingressos? Bom dia, bom dia Sheila, a gente tá muito feliz aqui, tá começando aqui, realmente, amanhã é o grande dia, inauguramos aqui no dia 9 de 12, a partir das 9 horas a gente começa a operação aqui, a Roda já tá funcionando, né? Já tivemos aí a visão dela que vocês acabaram de mostrar, e é uma notícia boa, que a gente tem um tempo excelente pra hoje, né? Exatamente, o céu lindinho, limpinho. Que horário tá marcado o início, qual a expectativa de público de vocês e os valores dos ingressos, hein, Marcelo? Então a gente começa a partir das 9 horas a funcionar, né, os horários de funcionamento das 9 da manhã às 21 horas, de terça a domingo, às segundas-feiras a gente faz nossa manutenção mais programada, né? E os ingressos eles estão variando, o principal dele, o básico dia de semana é de R$ 49,90, e de final de semana e feriados R$ 79,90. Então tá variando nessas duas, né? Obviamente a gente tem a meia entrada pros dois, e a gente também tem a opção da cabine VIP, né? A cabine VIP que você pode comprar nos finais de semana e feriados, a R$ 420,00 para oito pessoas, com direito a bebida a sua escolha. Só lembrando, quanto tempo tem o percurso ali? Essa pessoa, por exemplo, a que comprou essa cabine VIP, ela paga esse valor, oito pessoas podem ficar por ali, e é um... Por quanto tempo, né, ela fica ali aproveitando o passeio? É interessante, Carla, que o movimento da roda, ele sempre é contínuo, né? Então o embarque, ele é com a roda em movimento. Obviamente ela é de super baixa velocidade, né? É como você entrar num teleférico, numa escada rolante, é bem similar a isso. Pra acessibilidade a gente sempre para, né? A gente tem pra facilitar os acessos, mas o embarque é contínuo. Cada giro ele vai de 25 a 30 minutos. Então o passeio, ele tem esse percurso aí de duração pra você fazer a... Pra que você possa ter uma visão aí de toda a região do Parque Cântico-Cordinário, do Vila Lobos, da USP, uma visão muito bonita. Já tive a oportunidade aqui de rodar, durante essa fase inicial de testes, e agora que a gente tá, claro, nos preparativos finais aqui, então tá muito bonito. Eu tô vendo aqui uma imagem enviada pelo nosso ouvinte Gustavo. E o Gustavo flagrou ali a roda gigante ontem à noite. Ele falou, ah, nova vizinha, né? Porque deve morar ali pertinho. E ela tava toda iluminada. Você, na última entrevista aqui, Marcelo, contou um pouco mais pra gente e pros nossos ouvintes sobre a iluminação. Porque vai dar pra fazer muita coisa, né? A iluminação dessa roda gigante. Conta mais pra gente como é que vai ser, inclusive, a iluminação da inauguração. Então, a gente tá trabalhando aí com toda a parte da iluminação da roda, ela tá voltada mais pro lado da marginal. A gente vai ter duas fases do projeto de iluminação. Nessa primeira fase, a gente vai ter todos os estaios, toda a parte do aro, ela vai tá iluminada. Então, você vai conseguir ver com diversas cores, a sinalização de simbologias dentro dos estaios, né? Dentro do aro. E pra comemoração, a gente vai tá trabalhando aí com a cor do nosso Naming Rights, né? Que é a Rico, através da XP Investimentos. A cor deles é laranja. Então, a gente vai tá trabalhando também com essas cores. Mas as cores, elas podem ser diversas. Então, por isso que alguns testes já estão sendo feitos, né? Por isso que os nossos aí ouvintes já conseguem flagrar ela com a iluminação completa aí. Bom, vamos falar... São 27 mil pontos de LED... Desculpa, cara, né? São 27 mil pontos de LED que a gente tá fazendo toda essa montagem. E ele vai ter nessas duas fases, né? Então, nessa fase inicial ainda pra iluminar, que já dá uma excelente iluminação. E depois a parte completa pra que a gente possa ter, inclusive, todas as faces da roda. Falar de infra, né? Pra pessoa que se interessou e quer visitar. Quando a gente começou a falar sobre a Roda Gigante, Marcelo, muita gente se confundia e achava que ficava no Parque Vila Lobos. E, na verdade, não é no Vila Lobos. Então, vamos explicar certinho como é que faz pra chegar. Tem estacionamento lá, né? Como é que faz pra parar? E mais, a pessoa que costuma frequentar o Cândido Portinari, eventualmente tá com um cachorro, né? Levou o bichinho pra passear. Pode levar também pra dar uma voltinha na roda? Sim, sim. Vou começar por essa última aí. A roda é pet-friendly. Então, nós temos, assim, todo carinho pra receber os nossos adorados aí. Pode trazer sem problema. Obviamente que a gente sempre vai estar fazendo aquela seleção de animais de porte pequeno, pra que possa ser levado no polo. Às vezes, como esse passeio, ele acontece, não é... Você tem duas opções. Você pode andar individual, com mais pessoas juntas. Então, esse é um cuidado que a gente tem na organização. Ou você pode fechar a cabine, né? A cabine VIP. E aí, você circula tanto com o PET como com as companhias. Então, isso é... Todos eles são muito bem-vindos. A gente quer que eles também tenham essa oportunidade aí. E com relação aos acessos, né? Essa imagem que ele está passando agora mostra muito bem. Nós estamos bem à frente aí da USP, na extremidade aí próxima à ponte do Jaguaré. Então, o acesso é por lá. Vendo pela Rúdia Cardoso, que é a marginal, entrando na Queiroz Filho. O estacionamento é do Parque Cândido Cortinari. Um estacionamento bem estruturado. Tem duas mil vagas aqui pra gente estar recebendo os nossos visitantes. Com toda a infraestrutura necessária. Então, é o mesmo estacionamento do parque que a gente está utilizando. E a divisão dos parques é... Nessa imagem, a gente consegue ver essa parte asfaltada, que é onde tem a parte de estacionamento, né? Ela divide os dois parques. Do Parque Cândido Cortinari, que estaria à esquerda da imagem. Essa parte asfaltada, que é onde tem a parte de estacionamento, né? Ela divide os dois parques. Do Parque Cândido Cortinari, que estaria à esquerda da imagem. E, à direita, o Parque Vila Lobos, que ele é maior em suas dimensões. Mas eles estão bem... Estão juntos e misturados. Pra quem está circulando pelo parque, realmente é o estacionamento. E são ruas só que fazem essa separação. A gente está observando as imagens aí. O Tiago até colocou o crédito, né? Drone show... E é, caramba, o negócio é alto mesmo, né, Sheila? Primeiro a gente fica super empolgado. Ah, quero dar uma volta logo. Quando você vê onde é que ficam as cabines... Caramba, qual é a altura mesmo, Marcelo? Só pra... São 91 metros de altura, né? A visão é praticamente... Como a gente está acima aí do rio, por conta da própria elevação do terreno do parque, então a visão é de praticamente 100 metros de altura. É muito bacana. Super seguro. Aí dá pra ver bem, né? A cabine por dentro, né? Tem as mesas, pra que a gente possa ter a comodidade dos alimentos e bebidas, pra comer a pipoca, pra tomar um sorvete, pra tomar um choppinho, que ninguém é de ferro. Dá mais um dia nesse. E a visão, ela é 360 graus. Então, as pessoas que têm medo, podem ficar tranquilas porque... De altura, né? Mesmo de altura. Podem ficar tranquilas porque o passeio é muito tranquilo, a cabine é espaçosa, você nem percebe praticamente a movimentação dela, porque o objetivo é esse, que a gente tem uma experiência muito boa, uma qualidade visual muito boa, e um conforto adequado, né? Com ar condicionado, tem o som, então a gente consegue aproveitar bastante aí o visual. O Rubens é nosso ouvinte, tá ligado? Exatamente isso. O Rubens é da Pompeia, ele fala aqui o seguinte, gostaria de saber se na Roda Gigante tem binóculos e se tem indicação dos pontos turísticos. Binóculos nós não temos lá, realmente fica a olho nu, e os pontos turísticos a gente está preparando aqui, como ideia, no monitor, dentro do monitor, a gente tem como indicar isso, mas isso ainda não está pronto, mas também fica para uma segunda fase. Entendi. Isso são dicas boas aí que a gente sempre vai aproveitando, a gente fica feliz de que ideias que foram pensadas até nessa fase inicial, os ouvintes tenham a curiosidade, tenham o interesse que tenha. Porque é muito legal a gente olhar e saber onde está, onde está o Pico do Jaraguá, onde está a Avenida Paulista, onde está a USP. O Marcos Paulo, também nosso ouvinte, mandou mensagem, está passando bem em frente, aí conseguiu flagrar, mandou uma imagem também para a gente, até mandei lá para a nossa live, mas, enfim, só para registrar aqui que o Marcos Paulo passou por lá e essa imagem que a gente está exibindo da Roda Gigante, ele passou por lá, céu quase limpo, quase todo limpinho, as unhas estão tão lindas. Exatamente. Enfim. As imagens que a gente consegue fazer aqui da roda, da cidade, do passeio, mesmo próxima dela, está muito bonita a estrutura dela, o conceito de ser estalhada, ela já foi pensada para isso, para que ela não tenha nenhuma poluição visual, que ela contribua com o visual do parque e da cidade e que a experiência possa ser fantástica. Vocês estão convidadas, né? Vocês não se esqueceram do meu convite da primeira vez. Muito obrigada. Estou aguardando vocês daqui. Tem roupa por essa roda gigante. Não tem roupa. Não tem, Sheila. Tem uma coisa que você tem, é roupa. Pode ver. Viu, Marcelo? Marcelo, então, só reforçando. Tenho certeza disso. Tenho certeza. São oito pessoas. A capacidade para oito ou para dezesseis? São oito. Oito pessoas. Não, são oito pessoas. A cabine, são oito pessoas que a gente acomoda muito bem lá. Ela teria até capacidade para um pouco mais do que isso, mas a gente está privilegiando a qualidade visual. Claro. A experiência é muito importante. Então, você seta dois casais, aliás, quatro casais sentam lá. Dois casais sentam muito bem para a gente conseguir ver, analisar, mas as oito pessoas também ficam muito confortáveis dentro da cabine. Isso é bem tranquilo. Respondendo a pergunta, portanto, da Patrícia, nosso ouvinte. Tem mais pergunta aqui de ouvinte. A Selma quer saber se pode levar alimento de fora para consumir na cabine ou se tem que comprar lá, necessariamente? Ó, Faró! É, o Zalim... Galera da operação falou isso, hein, Selma? Não fui eu, não. A gente só tem que tomar cuidado com alguns itens, por exemplo, carrafa, essas coisas assim, por segurança, né? Até pela operação, pela segurança da operação e das pessoas que estão dentro dela. E nós temos toda a ação no parque. A gente tem o carrinho da pipoca, a gente tem o sorvete, a gente tem o chocolate, a gente tem variações de bebidas, né? Água, refrigerante, a cervejinha que eu mencionei. A gente vai ter condições para oferecer isso também lá. Perfeito. Ih, está chegando tanta pergunta. É, mas a gente já falou bastante. Que bom, que bom. Bom, criança paga meia, né? Paga meia, é isso. Já falamos aqui sobre os preços. Até, até... Isso, se a gente tem aí as entradas, né? Isso, maiores informações, Vocês também conseguem ir na CIPLA. A CIPLA tem toda a grade lá de informações. É só entrar na CIPLA e colocar lá Roda Rico. Vocês vão ter todas as informações, os valores dos ingressos, as opções, os horários, os dias. Está bem assistido. Ou, a partir de amanhã, em nossas bilheterias. A gente vai ter o prazer em recebê-los aqui, para atendê-los, tirar todas as dúvidas. Nosso pessoal está aqui ansioso, né? Já passaram pelo treinamento aqui, ansiosos para atender ao nosso público. Que carinhosamente têm nos recebido muito bem. A gente tem que agradecer aí o carinho de vocês, né? Que estão sempre aqui falando da Roda e do público. A gente sempre, todo mundo olha, mostra a foto, se identifica. Esse é... É muito bom a gente ver que a Roda está tendo esse carinho todo. Obrigada. Esse é o Marcelo Munhaini, diretor de operações da Roda Rico, Roda Gigante, que será inaugurada amanhã, sexta-feira, no Parque Cândido Portinari. Obrigada, viu, Marcelo? Bom trabalho para vocês. Pode contar com a nossa presença lá. Muito obrigado. Ó, estou aguardando. Ó, cuidado que eu vou com a Selma. Eu vou com a Selma. A Selma está querendo levar um franguinho, ela falou, tá? E eu, a farofa. Cuidado com a gente. Não estou brincando, né, Selma? Traz o Megali também, deixa ele voltar lá, do cara. Ah, pode deixar. Deixa ele voltar para... Megali vai de gutra, vocês. Eu vou ficar muito magoado se vocês forem sem mim, viu? Ah, ele está aí, ó. Megali vai de gutra. Ó, você está aí, Megali. Ah, surgiu. Eu estou aqui. Fala, Marcelo. Que bom que você escutou o convite. Tudo bem? Não escutei, não. Eu vou aceitar, mas eu não quero que as duas vão sem mim, porque eu vou ficar bem chateado. Ah, então a gente espera. Então a partir do dia 21, pode ser? Tá. Pode ser, está agendado.